Vê se tá lá, vamos sentar. Ui! Vira, não vai? Agora, pra baixo. Pega assim. Pega aqui. Pega aqui. Pega assim. Pega assim. Pega assim. Pega assim. Pega assim. Teэт linked. Vistando quando penso. Quero dá-lo se toitutional. Vistando quando penso. Segure em minhas mãos. E me ajuda a gentilmente a ý krij Africa. A gente vê o pessoal de einander em przázka aqui novo. Tem lá que precisar deoro tem vez é só東? Tem seats não tem位. Tem seats amigual. Tem um local macht. Pega assim. Oh, pizza지 perezenas agora. O filho pegou foguete e foi uma cena de terror Aí vai dizer que deu um serpipopo Essas amarelas, pode passar tudo Pode passar um pouco dela Acho que tem um monte para fazer agora Pode passar amarelo, tem mais? É, vai me enganar, não vai me enganar É, vai me enganar É, vai me enganar É, vai me enganar O filho pegou mais um pouco Mentira Eu tento fazer o bebê também Não sei se o que mais A gente tem que parar Só o que mais a gente tem que parar O que mais a gente tem que parar Tem que parar de tirar de falar Tem que ir na verdade Tem que dar pra se ver Está de bom para deixar para a minha Aqui é ela Bem ó Gente, é o que mais a gente tem que comprar Foi uma missão O que é que tá ligado com o negócio? Tem que serre. Tem que comer aqui, né? O que? O que é que tá ligado? Não, né? Tem que serre de boa. Não, né? Tem que serre de boa. Tem que serre de boa. Bom dia, senhores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou me declarar, te amo Espírito Santo. Sei que estás aqui comigo, mesmo quando penso que estou só. Segura em minhas mãos e me ajuda a caminhar. Sei que não mereço seus cuidados, nem tampouco seu grande amor. Mesmo assim por mim tens cuidado, Espírito Santo. És o meu amor. Meu consolo, meu consolo em momentos de aflição. Meu porto seguro, meu porto seguro, ou paro no meu coração. Hoje venho te agradecer. O tanto que tens feito por mim. Te amo, te amo, Espírito Santo. És o meu alívio. Meu consolo, meu consolo em momentos de aflição. Meu porto seguro, meu porto seguro. Meu porto seguro, o amaro pro meu coração. Hoje venho te agradecer por tudo que tens feito por mim. Nunca me deixou, nunca me deixou. Saindo um pouquinho da cozinha. Terminei de preparar meu almoço. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do trabalho. Ah, não. Depois eu mostro. Pega o horário de almoço e depois nós vamos ver a organização aqui, ó. Hoje eu acredito que tá sendo agitado aqui, a empresa da internet. As duas estão por aqui hoje. A Ebsol, que fica situada a sede em Andaraí, do nosso amigo Zé Carlos. E a internet de Aopa, que é do Arthur, no Mucuge. Esse aqui é de... Esse daqui é da Ebsol. Tá vendo? É, Ebsol. As meninas que estão desde o centro aqui. E ali, que tá ali dentro, na parte de dentro do quintal. É os meninos da Opa. Esse posto aqui, ele foi colocado sem um projeto de pista, né? Como já tá chegando a terraplanagem aqui, a gente já tá sentindo o cheiro das máquinas. Esse posto ali era aqui. Aí o pessoal tiveram que vir remover daqui e colocou ali. Então hoje tá uma correria. As excursões ali de alunos, duas excursões. E tá a correria aqui, São Jesus na casa. Nós também organizando ali a encarnação dos esgotos, dos vasos sanitários do banheiro das forças. E o pessoal na correria, caminhão pipa, carregando água. Caçamos, fica carregando areia e pedra. Por aqui hoje, tá movimentado, gente, viu? O pessoal vindo almoçar. Almoçou um bocado de gente. Vem pra ir visitar o posto. A fila tá grande. Os nossos clientes, os nossos parceiros vêm que vêm almoçar e voltam. E hoje tô cansada, viu? O dia começou e a gente já tá fazendo a nossa caminhada. O sol tá aqui, ó. O sol tá aqui com 300 graus de temperatura. Muito quente. Tá ali meu jardim, Roda Viva Doração. As coisinhas bonitinhas. Mas molhamos. Ontem, ontem à noite, olha. Tem que molhar hoje. Tem que tá molhando dia sim, dia não, que a gente não tá aguentando. Não estamos tendo tempo, né? Então a gente mostrou pra vocês aí de cada coisa um tiquinho. Hoje, vou mostrar ali os meninos. Agora eu sei que na reforma da balsa, gente. O rio chegou bastante água. E com um pouco de água que chegou, ela já não passa mais. E por tudo, tudo querendo saber se a balsa tá passando. E olha onde é que a balsa tá. Deixa eu voltar ali, né? A balsa, onde veio parar, gente? Você que tá chegando no canal agora, vai se inscrevendo. Tá acionando o sininho das notificações pra vocês receberam os próximos vídeos. Mostrando o resultado aqui da reforma da balsa. Deixa o joinha de vocês, o like. Aí o YouTube tem que recomendar os nossos vídeos para outros públicos, né? E deixa o comentário de vocês. Compartilhe pra um amigo, pra um vizinho, pra um conhecido. Pra um desconhecido que você conhecer numa viagem, gente. No seu local de trabalho. Tá aqui, ó. Os frutuantes da balsa. Tá aqui as excursões. Forticaturismo. E olha só tá na reforma de um dos frutuantes. Olha, tem que reformar isso aqui tudo, né? Só que esse daqui não vai trocar a chapa embaixo. Vai trocar só daquilo lá que tá mais deteriorado. Os dois desses aqui não tá. Tem que fazer só reparo. Os meninos estão trabalhando durante o dia e um pedaço da noite. pra poder ver se agiliza logo essa reforma. Mas tá difícil, viu? Tá corrido. Tá trabalhoso. Muita coisa. E por aqui nós estamos aqui, entupido de trabalho, gente. A construção ali do condomínio dos banheiros, a gente deu uma parada. Porque tem sido muito gasto, né? O auditório a gente vai tá iniciando. Porque o ano está acabando. E nós temos um contrato aí com o pessoal da Madrugada com Deus, que é um projeto da igreja de Camassari. Comandado pelo nosso irmão Mario. Pelo menos o auditório com as áreas que foi construído. Tem que acelerar, que é onde nós vamos estar brigando. E por lá, o pessoal da excursão são 70 pessoas. Ali, ó. A peba parou de irem pra ali a continuidade do jardim. Porque a peba foi pra fazer... Pra cavar o lugar de enterrar os canos, né? Pra fazer o encanamento dos esgotos e da água, daqui da APA. E agora nós estamos correndo a mil por hora. Mas Deus está no controle. O importante é que o nosso Deus, Ele nos ensina a organizar as coisas de forma que a gente não perde o controle. Porque o controle da nossa vida é Ele. Ele que está fazendo o controle de tudo. Os meninos já estão saindo ali, que estão também evaporados. E muitos postos também que estão no lugar errado por conta da reforma aí. Da reforma, da construção da estrada e do asfalto. Tchau, tchau. E até todo mundo, ó. Almoçou. Nós temos parceria com esse pessoal da... das empresas de internet. Engoliu, sei que já saiu correndo, gente, ó. O pessoal da Ibsol também acho que já terminou. Acho que terminou de almoçar e agora eu já vou embora. Porque eu preciso colocar como prazer. E nós não estamos nem na metade da correria de hoje. Olha, essas plantinhas aqui. Essas adeus tudo. Já que eu cheguei dentro dos meninos e tal. Olha o jardim como está seco, gente. Olha só. Olha só o que está. Olha o jardim como está seco. Olha o calor que está aqui. Vou ver os meninos ali aqui no campo. Olha o que está. Boa tarde, seu nível. Boa tarde. Como é que está aí de calor? Está calor, hein? Meu Jesus. Parece que cada dia está mais quente do que o outro, né? Está, com certeza. E aí, o fio queimado? Ah, pois, hein? Boa tarde. Boa tarde, misa. Boa tarde. E aí, como é que está as penas? Está tremendo até agora? Não estou soado. Será que a misa aqui arrasou, ó? Estou segurando. Também. Gente, de Deus, aconteceu um incidente ali. Você que colocou duas... Foram duas más camisas de solda, foi? Não. Me explica aí. Essa grandinha aí, ó. Ela é mais potente do que a outra. Foi essa daqui? Foi. Eita, meu pai. A outra era essa aí, né, Nervando? Essa daqui, pequenininha. A filhotinha. Eles estão trabalhando com essa aqui, gente. É só que eles querem apressar. Misel está aprendendo soldado. Pegaram essa badega aqui do Iturna que veio. Essa veio do Iturna. Não veio da China, não. É do Iturna, viu? Meu Deus. E quando ligou aqui, Nervando ligou, gente. Lá dentro... Eu estou lá na correria. Ainda bem que eu não estava gravando. Porque hoje foi dia de rotina. Eu gravando lá. Quando a gente escutou, foi pipoco. Não foi, Misel? Misel tinha entrado para fazer uma louva em um cano lá. Foi Deus que te mandou, Misel, para lá. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Saí correndo lá do lado que eu estava trabalhando. Já encontrei Misel que ia para poder puxar os fios. Eu agarrei de Misel, gente. O Patrícia me falou que eu fiquei agarrado. Eu não me lembro. Segui na camisa de Misel. Misel escorregando os pés, querendo seguir para a frente e eu não deixando. Jesus do céu. Mas ele conseguiu escapar. Aí foi lá, sei que puxou os fios. Bateu. Não foi mesmo. Quando ele olha para o lado da tomada, o fogo pegando no pé da tomada. Ele correu e desligou. Até agora eu estou tremendo, gente. Sabia? Mas consegui fazer a comida. Espero que não saia salgada, né? Mas graças a Deus, Deus livrou do pior. Como agora está explicado. Olha o tamanho da máquina. Aí eles reforçaram os fios. Para poder, quando for usar, né Misel? Tem que botar fio aí potente para poder não ter mais aquela descarga doida. E aqui vocês ainda estão no primeiro flutuante ainda, né? E pelo jeito não, né? Mas esse negócio, quanto mais mexe, mais aparece coisa para fazer, né? Para pouca gente. Aí igual a Bíblia fala que a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Rogamos ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. Então eu sei que vamos rogar para Deus para mandar mais soldador aqui, né? Você vai ter que aprender. Aí está chegando mais. A metade é tua? É. Se você for a metade, enfim, então, os que for menos da metade, você vê que você está mais bem, viu? Ainda não. Só a gente não. Só a gente não. É mesmo, irmão? Aprendi. Mas não já está fazendo direitinho? Já começou a fazer razoável. Gosta de quê? De polvo? Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Aprendi aí, vai saber. Ei, meu Deus do céu. Vê, você aprende aí. Você é inteligente. Você consegue. Deixa eu sair para vocês trabalhar. Bom trabalho, viu? Obrigado. É. Essas pancadas aí. Aí corre comigo mesmo. Vou mostrar aqui minhas taruguinhas. Vê como é que elas estão hoje aqui, meu Deus. Eu também não botei água. Tem água. A menina jogou comida, sei o que é. Jogou. Não jogou não. Deixa ela pegar. Tem mais água ali na outra vasilha. Elas estão aqui escondidinhas, olha. O sol esquenta, a bichinha se esconde. São três. Eram quatro. Fugiu uma. Bichinha está no jeito delas fugir, olha. Olha o que fizeram aqui, meu Deus do céu. Se não fugiu. Deixa eu ver aqui se estão todas. Aquele suredentor, viu? Uma. Ele está cheio de marimbondo aqui. Se não tomar cuidado. Vai ser daquele jeito. Filmar eu correndo aqui. Tem outro aqui. Essa não sai daqui. Será que ele pensa que ela está doente? Você fica nessa parte aqui, essa preguiça. Pô, gente. Cadê a outra? Ela fica daquele lado ali. Eu não estou vendo ela. Será que fugiu? Está de novo, cara. Ai, meu pote do céu. Perdi mais uma tartaruga. Fugiu mais uma tartaruga. Oh, Jesus. Quem foi que persegue isso aqui? Não estou acreditando. Vou desligar aqui para me ver. Estou triste se ela fugiu. Estou acreditando. Só para eu ficar fugindo. Estou acreditando o sol. Ela está aqui embaixo. Para ele ficar pincelando. Então é? Uh, gente. Pensei que tinha fugido. Vou jogar água nelas aqui. Graças a Deus no final. Eu estava triste. Vou pegar a comida dela e vou jogar água. Para dar mais um frescozinho dentro.